DJ e Xero hoje, o preferido tal Que é isso meu filho, calma Eu sou o preferido tal Eu estava no baile, conheci uma novinha Ela veio na minha e ficou cheia de tracinha Depois que ela tentou, ela se gerou com a minha Então tenta com força, novinha Aí, 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 aí Ela mamou meu piru Aí, 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 aí Ela mamou meu piru Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.